Gente, este é o meu galo, o Sansão. Ele tá tomando um banho de areia de terra, aliás. E aí ele tá ensinando, né? Os filhotes lá. Olha lá que coisa linda. A gente precisa aprender com eles, essa harmonia, essa coisa bonita, né? Olha que graça. E ali a neguinha, né? A neguinha também tá ali suscando só. Mas o Sansão tá tomando um banho de areia. Ei, Sansão! Sabe o que eu vou fazer depois? Vou te banhar. Tô brincando. Tô brincando. Né, Sansão? Pode ficar tranquilo. Não vou te banhar, não. Então eles se refrescam tomando banho de terra, né? De areia. Olha lá. E os filhotes lá estão aprendendo também. Olha que bonitinho. Que coisa mais linda, né? É. Deus deu essa capacidade. Gente, este é o meu galo, o Sansão. Ele tá tomando um banho de areia de terra, aliás. E aí ele tá ensinando, né? Os filhotes lá. Olha lá que coisa linda. Aí a gente precisa aprender com eles, essa harmonia, essa coisa bonita, né? Olha que graça. E ali a neguinha, né? A neguinha também tá ali ciscando só. Mas o Sansão tá tomando um banho de areia. Ei, Sansão! Sabe o que eu vou fazer depois? Vou te banhar. Tô brincando. Tô brincando. Né, Sansão? Pode ficar tranquilo. Não vou te banhar, não. Então, eles se refrescam tomando banho de terra, né? Na areia. Olha lá. E os filhotes lá estão aprendendo também. Olha que bonitinho. Que coisa mais linda, né? É. Deus deu essa capacidade.